Bem pessoal, agora a gente vai falar dos primeiros sintomas da gripe, né? Em primeiro lugar, apesar de ser um nome muito utilizado e às vezes de forma errada, as pessoas usam como sinônimo gripe e resfriado. São doenças completamente diferentes, né? O resfriado é algo mais simples, causado pelo rinovírus, adenovírus, para influência. São vírus que normalmente não tem uma gravidade maior. A gripe não. A gripe é uma grande causa, importante causa de morte, em especial nos extremos da idade. Ela pode complicar com infecção, infecção bacteriana, pneumonia, né? E ela tem realmente tratamento, né? Antivirais específicos que você consegue tratar de forma precoce. A pessoa desses grupos de risco, tem um risco maior, você pega essa doença, você é de forma precoce, né? Ou tem contato com alguém, é possível você fazer o tratamento. Nessa situação específica. A maioria das pessoas não precisa de um tratamento específico, medicamentoso, porque ela acaba respondendo bem. Mas, os primeiros sintomas e por que é tão relevante é A gripe, de maneira geral, ela dá sintomas muito intensos. Então, a pessoa pega a gripe, ela tem sintomas. Febre alta, ou no caso dos resfriados, pode ter uma febrezinha baixa. Não dá nada a gripe, não. 38, 9 graus, né? A pessoa fica com mialgia, dores pelo corpo, dor muscular, bastante prostrada. Então, fica acamada, não consegue fazer direito as coisas, um cansaço muito intenso. Além disso, dor de cabeça é muito comum. A pessoa tem aquela dor de cabeça que incomoda muito, né? Tem sintomas também de vias aéreas respiratórias que vem desde coriza, né? A tosse, muitas vezes tosse seca, né? E o vírus, ele pode infectar o pulmão. Esse é o grande problema, né? O vírus da influência, ele tem essa gravidade que algumas vezes a pessoa tem uma pneumonia, pneumonia viral. Ele infecta as vias aéreas respiratórias e a pessoa tem essa infecção. Além disso, tem uma gravidade que às vezes só esse parte dela se infectar. Depois, quando ele começa a melhorar, pode vir uma infecção bacteriana por cima da infecção viral e muitas pessoas acabam morrendo por causa disso, né? Então, a gripe é uma doença grave nos extremos da idade em pessoas que têm fatores de risco. Esse grupo, de modo geral, teve sintoma gripal, vale a pena procurar o médico. Porque se na fase inicial o médico percebe que você é grupo de risco, ele já vai te dar o tratamento. E aí, esse tratamento vai melhorar, você não vai ter a forma mais grave. Então, existe tratamento, né? Você fazendo tratamento de forma precoce para esse vírus, antes dele infectar o pulmão e tudo isso, você acaba evitando. São antivirais específicos, já validados, aprovados e tal. Já tem mais de uma década de uso e tal. Então, é uma coisa bem, bem... Por que não usa todo mundo junto? Todo remédio tem o seu exército. Então, a gente acaba não usando para todo mundo. Porque a maioria das pessoas que têm gripe, vírus de influência, eles vão melhorar. Lembrando, da mesma forma que tem o PCR, né? Para covid e para outras coisas, também tem para o vírus, para confirmar mesmo que é o vírus da gripe. Então, muitas vezes a gente pega e faz uma bateria, né? O PCR é um monte de teste para ver especificamente que vírus é mesmo. É o vírus da gripe, é o influência, se a pessoa está infectada. Então, esses são os fatores. Primeiros sintomas, então, resumindo para vocês. Febre alta, prostração, mialgia, dor de cabeça, né? A pessoa, de um modo geral, perde o apetite também, né? Muitas vezes, essa febre tem que ficar atenta. São febres mais altas e pode ter comprometimento respiratório. É veitócea, falta de ar, né? E ficar atento. Mesmo pessoas que não são de grupo de risco e tem um quadro gripal, se começa a ter falta de ar, a febre fica persistente, não melhora o quadro pirético, tem que procurar até para o médico diferenciar se é uma doença ou outra, ou até começar o tratamento. Porque mesmo as pessoas não sendo de grupo de risco, tem aquele risco, não tem jeito da pessoa ser mais susceptível e acabar tendo um quadro mais grave, tá bom? Espero que tenha ajudado. Um abraço. E aí